A DW é uma ONG angolana que faz os seus trabalhos todos baseados na comunidade já instalado no país, em Angola, desde 1981, sempre a primar pelo desenvolvimento das comunidades. O objetivo principal desta organização no país é servir os assuntos de justiça social dentro das comunidades e com o objetivo de trabalhar no fortalecimento institucional das comunidades e das organizações de base, de maneira que essas instituições adquiram capacidades de poderem selecionar os seus problemas e maximizar as oportunidades para o desenvolvimento das suas comunidades e, ao mesmo tempo, do país. Para além do apoio nas infraestruturas, nós estamos a trabalhar diretamente com as comunidades na perspectiva da mobilização social e educação sobre higiene ambiental, capacitação, tomada de decisões participativas, o uso máximo dos recursos locais para criar soluções, aprender a partir da experiência que a DW acumulou e das experiências que os outros parceiros também têm, fazendo pesquisa e ações de monitoramento contínua para a execução das nossas atividades. A DW, nesta altura, desde a época da emergência, nós temos estado a apoiar no Planalto Central, na periferia da cidade de Luanda, cerca de mais de mil pontos de água construídos nas comunidades. Estamos a falar de mais ou menos um milhão de habitantes que já se beneficiaram das ações desenvolvidas pela DW no país e, com este alcance, pensamos que temos estado, de uma ou de outra maneira, a contribuir nos propósitos da governação pública para a redução da pobreza e também do bem-estar das populações. Todas as atividades que a DW desenvolve são financiadas por acordos bilaterais de outras organizações que incluem, desde o passado até hoje, instituições de doadores como o DFID, a SIDA, o SDC, a USAID, a União Europeia, a Embaixada Holandesa, o Governo de Angola, uma dada altura trabalhámos com fundos do Banco Mundial e do IRSEME, a UNICEF. Temos estado a trabalhar com o setor privado, as companhias petrolíferas, como a Chevron, a Total, a BP Angola. Estamos a trabalhar com fundos da Coca-Cola, da Embaixada da Suíça, do Banco Africano de Desenvolvimento e também com o financiamento da Fundação Melinda Guedes. Os últimos projetos que nós destacamos têm sido feitos mais nos últimos anos nas zonas periurbanas da cidade de Luanda, engajando as comunidades beneficiárias dos chafarizes na gestão das infraestruturas, promovendo um modelo de gestão comunitária, onde se cria um grupo de gestão, que é o gás na comunidade, num raio de ação que se desenvolve um maior número de grupos de gestão comunitária. Em função do tempo que esses grupos são capacitados e ganham consciência da sua organização comunitária, eles desenvolvem-se em associações de consumidores de água. No caso de Luanda, já temos mais de 30 associações de consumidores de água, no âmbito temos por volta de 10 associações funcionais, e temos estado a dialogar com a Direção Nacional de Energia e Água a expansão dessa metodologia para outras províncias do país, e existe uma aceitação grande e um reconhecimento do Ministério da Energia e Água para a promoção dessa estratégia ou deste modelo de gestão comunitária. Um dos princípios fundamentais da nossa intervenção é a participação. No princípio, quando nós começamos a trabalhar nas comunidades rurais e periurbana, esse princípio de participação às vezes era entendido no sentido de que a comunidade é consultada, a comunidade servia de mão de obra, a comunidade depois servia de beneficiário do resultado do projeto. Hoje, valorizamos mais a vontade, não tanto o voluntarismo, mas a vontade das pessoas a aceitarem e se envolverem numa determinada causa. É essa a metodologia que nós temos estado a discutir com as administrações locais para que a identificação, o desenho dos projetos, não seja feito ao nível do topo para depois serem implementados no nível local. Nós estamos a passar a mensagem ao contrário, que a identificação dos projetos devem partir da base, envolvendo as pessoas que vão se beneficiar. O que o nível de cima vai fazer é o acabamento, dar o corpo, a parte teórica da proposta que depois negocia os financiamentos. Quando temos os financiamentos e voltamos para a comunidade, a comunidade vai se rever na lógica do projeto porque ela já participou na identificação dos problemas. Nós somos parceiros da comunidade, nós aparecemos na comunidade para levar à comunidade aquele material que na comunidade não existe. Mas a comunidade também tem valores e tem material local que pode ser valorizado. Isso é valorizado, é uma contribuição da comunidade para se construir uma infraestrutura, seja água, escola ou um posto de saúde. E assim a comunidade sente-se como o dono do resultado deste projeto e colabora na gestão dessa infraestrutura. E temos hoje, com sucesso, alguns pontos de água, até com uma tecnologia que muitos não gostam, mas pensamos que é adaptada ao local. Furos de água com bombas manuais. Temos bombas manuais com 10, 15 anos no Planalto Central que quase não avariam. E se avariam, são pequenas avarias, a substituição de uma bucha, de uma borracha, que a própria comunidade recebe um treinamento e sabe como resolver esses problemas. Que não tem que esperar que uma empresa, que uma administração se desloque a uma aldeia que fica a 50 quilômetros para ir ajudar a resolver o problema de uma bucha. Então, os nossos técnicos dos projetos dão esse pequeno treinamento aos grupos de gestão. Pela nossa missão, pelos nossos objetivos que nós fazemos, seria muito bom que a ADW fosse levada a esse nível do Estatuto de Utilidade Pública e que, com os fundos públicos, pudesse continuar a desenvolver as suas ações nas comunidades onde o governo está a querer estender as suas atividades e, principalmente, no setor onde nós trabalhamos. A sociedade civil, as ONGs, as igrejas vão ser sempre importantes e, principalmente, para aquele nível mais baixo, a intervenção com as comunidades. Acho que isso vai requerer de um papel também de algumas organizações que já acumularam experiências, organizações essas como a ADW. Então, nós estamos a ver que temos espaço, temos matéria, temos um pouco de tudo para continuarmos a apoiar as populações dentro do país. Legenda Adriana Zanotto